Faltando menos de um dia para a chegada da Demon Veil, eu vou te mostrar todas as novidades ocultas e mudanças que a Ubisoft te contou, mas você não percebeu. Desde quando chega FOV Mod Streamer nos consoles, novidades no passe de batalha e até a nova aba de customização nos operadores. Tudo isso e muito mais você confere agora, mas antes só não perde tempo e passa lá na Twitch que hoje a gente vai estar fechando a temporada atual com chave de ouro e ainda dando mais informações a respeito do sorteio do Season Pass Premium para os subs. Link na descrição. Com a informação oficial de que a nova temporada chega amanhã, dia 8, existem algumas coisinhas que você precisa saber para não ficar totalmente perdido na Demon Veil. Antes de mostrar as novidades eu preciso comentar que tem algumas coisinhas que eu não vou conseguir ilustrar aqui, pois o TTS como vocês viram no vídeo passado ele foi encerrado uma semana antes do que deveria e não teve como gravar nada lá de mudanças de mapas e essas coisas, mas de qualquer forma vocês vão receber todo o conteúdo principal mesmo assim. Para começar, a tela de início está diferenciada e com uma animação rodando como sempre, a Asami, que é a nova operadora da equipe como plano de fundo. As abas estão agora mais diferentes e você vai perceber isso até mesmo aqui dentro dos painéis de modo de jogo. A ranqueada inclusive continua da mesma forma com o MD-10 e todos os mapas iguais dos atuais, já que o Emerald Plane só chega daqui mais ou menos um ou dois meses no jogo final mesmo. E até porque a ranqueada 2.0 só deve dar as caras lá para setembro né, então por enquanto sem grandes novidades aqui. Em termos de modos de jogo por sua vez, aqui a gente tem o modo TDM, o tão clamado modo TDM. Desde o lançamento o TDM vai estar disponível em todas as plataformas com partidas de 5 minutos de duração, sem fase de preparação ou penalidade por abandonar a partida, e aqui a ideia é que você tenha o modo de jogo onde você entra, aquece a mira e isso utilizando qualquer operador, qualquer arma, sem gadgets especiais e com as mesmas granadas para todo mundo. O modo tá bem legal e por enquanto só tá rodando em favela, parque e mansão, mas a partir da segunda temporada no meio do ano relaxa que mais mapas serão adicionados na rotação e um mapa exclusivo do TDM situado na Grécia também vai dar as caras, então essa sofrência de mapa só vai durar até junho depois ela melhora. Além dele, ainda nessa temporada vai ter um evento de kunais especiais e um modo arcade passado que será claro reutilizado também. Ainda nas novidades do menu, o passe de batalha agora está diferente, agora a duração do Battle Pass e os desafios especiais dele duram a temporada toda, então sem mais passe de batalha terminando duas ou três semanas antes do lançamento da nova temporada. Sem contar que agora na progressão do passe premium, que é o pago, vão existir os pacotes Bravo, que como vocês viram nesse vídeo passando aí acima, na coleção desses pacotinhos novos você pode tirar as Inverno Sombrio das armas de DLC, como a RX, C7E e todas essas armas lançadas após 2016, incluindo até mesmo os escudões, olha só. Comprando o passe anual premium você desbloqueia cinco desses pacotinhos logo de cara, então vale a pena participar do sorteio de subs desse mês lá no nosso canal da Twitch, hein? Não dá bobeira. Em termos de customização, a novidade da vez é que agora os gadgets com skins dos pacotes Elite vão começar a aparecer de volta, e ainda por cima no menu você vai poder customizar a skin do seu gadget, como nesse caso com o futuro pacote Elite do Kaid. Você vai poder escolher entre a skin padrão da Garra de Choque e entre a skin Elite dela, até mesmo dentro da partida na tela de seleção. Inclusive não, não teremos nenhum pacote Elite novo amanhã mesmo, mas nessa temporada ainda Montagne e Kaid receberão seus pacotes. Além disso, a Ubisoft postou um artigo explicando que eles estão investigando reset de armamento e trajes dos operadores, e que o gerenciamento de esquadrão e a remoção dos benditos adaptadores de mouse e teclado, tudo isso está em desenvolvimento e está previsto para ser lançado ainda esse ano. E ainda nesse artigo eles confirmaram que o FOV nos consoles pode chegar nessa temporada, olha só. Mas como isso pode ter um impacto na performance dos consoles de antiga geração, eles estão testando algumas soluções antes de lançar. Até porque a ideia é que o FOV funcione bem e igualmente tanto no PS4 como no PS5, mas a ideia é no geral que eles liberem isso até o final da Demon Veil, bem como o modo streamer que está previsto para ser liberado até o final da temporada também no PC, mas bem difícil deles conseguirem entregar isso agora, até porque ele tem alguns probleminhas nesse modo streamer aí que precisam ser resolvidos. Com o modo replay, inclusive agora, chegando nos consoles, a gravação das partidas agora são compatíveis durante a temporada toda, ao invés de serem deletados com o lançamento de atualizações novas. Agora as partidas ficarão disponíveis até o final da temporada se você deixar salvo. E claro, eles fecharam dizendo que os problemas de cheat e instabilidade no servidor estão sendo melhorados e mais informações serão compartilhadas em breve como sempre. Voltando às mudanças, elas afetam até mesmo os operadores. Além de todos os balanceamentos que a gente já conferiu aqui no canal com alguns nerfs e buffs, agora tivemos mais redução de preço em alguns operadores, como Moza e Gridlock, custando 10 mil de credibilidade ou 240 créditos R6 cada. Oryx e Iana por 15 mil de credibilidade ou 360 créditos R6 cada. E o Flores agora custando 20 mil de credibilidade ou 480 créditos R6. Sem contar que se você for do PC, agora pra jogar ranqueada, você precisa obrigatoriamente vincular a sua conta a um número de telefone ativo. O link inclusive do site da Ubi pra você conseguir vincular a sua conta vai estar aqui na descrição pra facilitar a sua vida. Outras mudanças em alguns operadores aconteceram, como uma nova tela no sensor cardíaco do Pulse, que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, e novas texturas serão aplicadas aos novos operadores a partir da Azami. Mas com a Thunderbird mesmo a gente já consegue ver essa atualização de sombreamento, texturas e animações faciais que serão aplicadas principalmente nos próximos operadores. Dentro de partida por sua vez, agora a fase de pick-bun tá toda diferenciada e com as animações novas. No modo espectador, ao invés de você ver o KD do jogador que você tá assistindo, agora informações do get do operador ficam aparentes ali acima da vida. Nos últimos 10 segundos da rodada, o contador mostrará o tempo com milissegundos, e durante os 10 segundos da fase de preparação, uma musiquinha vai ser acionada por conta do repique de atacante. No ataque inclusive agora, durante os 40 segundos iniciais, você pode customizar o armamento dos seus operadores, mudar de operador caso seja necessário, e até mesmo ver as informações do seu time ali na barrinha da interface, pra ver quais armas, gadgets e tudo mais que eles escolheram. E nos 5 segundos finais, as opções de nascimento e mudanças serão bloqueadas pro jogo salvar sua configuração pro começo da rodada. Outra novidade é que alguns gadgets já nessa temporada terão as cores das equipes que você definir, então se a cor da sua equipe é azul ou laranja, isso vai ser refletido na cor das minas da ela e na luz da carga de demolição. E nas próximas atualizações, mais gadgets como a Granada do Smoke serão atualizadas também. Dessa forma você consegue reconhecer mais fácil qual gadget é de qual equipe, só batendo o olho. E temos também a melhor mudança e a que mais vai ser notável, que é a nova animação de facada dos operadores. Agora com a faca, os operadores fazem esse corte diagonal, que de acordo com a Ubisoft, serve pra ficar de acordo com a detecção de hit confirmation do game. A animação nova tá disponível em todos os operadores, incluindo o Zero que usa sua faca especial, e até mesmo com a Zami, que segurando o botão de arremessar a Kunai, você vai ver ela fazendo uma animaçãozinha toda, girando ela e tudo mais. E pra fechar, a última grande novidade é o programa de incentivo do R6 Fix. Agora denunciar problemas e bugs do jogo podem te resultar em alpha packs especiais. Pra conseguir fazer isso é muito simples, basta você entrar no R6 Fix e reportar um problema que você encontrou durante a temporada, seja no TTS ou no servidor normal, e esperar que o reporte seja marcado como em investigação. Com isso você vai receber até uma recompensa por temporada, e quanto mais grave for o problema, maior será a recompensa podendo até ser 4 alpha packs de cada tipo do raro até o lendário. Muito massa né? Vale lembrar que eu até já postei um vídeo aqui no canal ensinando como que se mexe no R6 Fix, e se você quiser aprender, clica aí nesse cardzinho aí acima que o vídeo tá bem completo pra vocês. No geral eu acho que é isso que você precisa saber da nova temporada, ela começa amanhã em todas as plataformas com o novo plato de batalha gigantesco, e a Asami que é a nova operadora japonesa com kunais especiais. Para os assinantes do Season Pass Premium, todas as skins estarão disponíveis amanhã, incluindo a da MPX Exótica. Boa sorte na MDX de vocês, e agora eu preciso que você comente se você tá animado pra testar essa nova temporada, e se você acha que ela pode ser a temporada que vai melhorar o SEED a partir desse ano. Afinal, essa é uma temporada que vai durar até junho, então ela precisa ser muito boa mesmo. Comenta aí abaixo qual a sua opinião e fica de olho na aba Comunidade também. Qualquer atualização a respeito do tamanho da atualização em cada plataforma, eu posto lá na aba Comunidade aqui do canal pra vocês. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho